Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo, e é que eu vou colocar aqui, ó, ó, quem já sabe mexer um pouquinho mais, nesse bagulho aqui doido, e eu estou aqui com meus dragons da Drangleland, porque eu esqueci o nome do jogo de novo, vou ver, se ela está muito boa, o que será? É dragão mania, entendi, então bora lá, o Olaf falou, só que me lembrou, gente, você quer brincar na neve? Levan, então, você encontrou o nosso impressionante Península da Gárgula, você pode vencer meus dragões um milhão de vezes, não é? Mas nunca terá o login, e eu fiz uma promessa a meu irmão, e nunca quebro promessas Detesto quebrar tradições, mas detesto vinquência, ainda mais estamos em Tuaquim Oh droga, eu só tenho esse dragão mania bosta, primeiro, porque eu sou nova no jogo, e segundo, porque meus dois dragões, os melhores que eu tenho, estão fazendo um, ai, quase que eu as cópias tão lindas, que medo, senhoooor, eu não tenho nenhum de dano, eu não tenho nenhum de dano, eu tenho quase que não tenho nenhum de dano, senhoor, e depois eu que sou ruim, vou tentar só usar o ataque de fogo, Tchau, playboy, oxi, personagem de novo falando, não importa, temos que, temos de voltar para casa, e ter certeza de que o código ainda está seguro, eu sabia, era verdade, meu irmão vai arrancar minha cabeça e fazer churrasco dos meus dragões, e dai? O problema é teu, o problema é teu, bom, quanta comida, tô rica, mas recompensas, claro, mas recompensas, meu Deus, Mano, quanto bicho, o senhor fez tudo isso diário na minha casa, gente, nossa, eu ia gritar, até a NASA me descobrir, meu Deus, quanta aranha, Jesus, está agora, art of, ah, não sei falar em inglês, se isso é em inglês, não sei, Esse dragão chefe agora está desbloqueado, convidou para a sua ilha, para aumentar o seu ouro, Eu tenho esse aqui, só que ele é um dos meus bons, ó, Está passando, tá com ele, ah, não percebem, sacanagem, velho, não vou pegar, gastando-me-se de uma máquina, não estou louca, gastando-me-se de uma máquina, Posso ter um vídeo hoje bem rápido, ficou uma merda, e esse aqui, vai ser quase no mesmo tempo, Não, 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 não Ola, prepare me dan com o meu fork. Não tem nada para fazer Nessa Índia que ninguém sabe o nome Pode ser Dracolândia Mas que sempre pode ser outro nome Não sei lá 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 Wow! Deixa eu ver se tem um dragão que me interessa assim de beleza. Ó! Obsidiano. Gostei. Deixa eu ver. Os dragões estão bem feios aqui. Eu só vou voltar mais uma vez. Já deu. Não. É, vou gravar mais aqui. Então, eu vou dar uma tchau para o povo. Deixa eu ver. Tchau!